Fala galera, chegando com as informações importantes, provavelmente o último dia do centroavante Edu no Cruzeiro. O Edu recebeu uma proposta, segundo a apuração, é de um clube de Dubai, nos Emirados Árabes, jogador não treinou hoje, informação foi antecipada pelos amigos da Itatiaia, e o Edu, ele está deixando o Cruzeiro. O Edu foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada de 2022, mas recebeu esta proposta. Vamos aguardar os detalhes, mas o atleta, repito, já não treinou hoje, já falou em tom de despedida na Toca da Raposa 2. E até avançando um pouco mais, você confere aí o Edu durante a pré-temporada na Toca, é o clube dos Emirados Árabes, da cidade de Dubai. Deepa é o clube que está levando o centroavante Edu, é uma negociação que está perto de ser finalizada, e o atleta, então, vai deixar o Cruzeiro. Um desejo aí do Edu, que ele manifestou nos últimos tempos, e claro, é uma grande proposta para o atleta, e o Cruzeiro também vai fazer aí um caixa, lembrando que o Cruzeiro pagou 600 mil reais, a época, no ano passado, ao Brusque, para ter o centroavante Edu. Claro que é uma baita proposta, principalmente para o jogador receber de um clube dos Emirados Árabes, e ele já tem aí, passando da casa dos 30 anos, então o Edu vê com bons olhos. O Cruzeiro também, o Cruzeiro já estava no mercado buscando um centroavante, independentemente desta situação, e agora vai ter que acelerar a busca por um camisa 9. Então, muito provavelmente, aí, restando, claro, alguns detalhes, colocar tudo no papel também, para ser oficializada a saída de Edu, mas ele não treinou hoje, e já em tom de despedida, estava na toca da Raposa 2. Repito, vamos aguardar mais detalhes sobre esta saída. Mais cedo eu falei sobre o volante Agil, que ainda tem contrato de uma temporada com o Cruzeiro, até o final de 2023. Cruzeiro quer a renovação, ofereceu um valor de salário para o atleta, mas, a princípio, essa proposta foi recusada. O Cruzeiro trabalha, então, para ver qual será o futuro do jogador. Renovando o contrato, ele pode ser liberado através de um empréstimo, enfim, no momento. Caso não renove, aí o Cruzeiro vai tentar uma parceria para uma possibilidade de saída do atleta. É a informação que a gente tem no momento, o Agil, que vem trabalhando com o elenco principal na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço, pessoal!